Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquenas e Educação, uma abordagem prática. Na aula de hoje a gente vai continuar aqui o nosso estudo, vamos falar hoje do que é o quartil. Bom, se você assim entendeu o percentil, você entendeu o quartil. Você lembra no percentil a gente dividia assim aquele conjunto de números em 100 intervalos. No quartil você divide o conjunto de números em quatro partes. Então eu peguei aqui um exemplo simples no livro, que eu falo, olha, eu tenho esse conjunto aqui de números, é um conjunto número ímpar aqui, tem 1, 3, 3, 3, 5, 6, 7. Então eu teria que primeiro dividir aqui em quatro partes. Bom, você vê aqui como ele é ímpar, o 5 aqui está na metade. Então o 5 aqui está jogando 4 para um lado e 4 para o outro, né? Legal, né? Então a gente já achou aqui a mediana, tá? Agora a gente vai pegar para cada outro conjunto de números, eu vou dividir para a metade. Então aqui a metade do mediano aqui e esse outro aqui é o número par, então eu vou dividir entre 3 e 1, né? Então 1 mais 3 dá o número 2, né? Eu vou achar a média, né? Entre este e este, porque aqui está metade, aqui é metade da metade dos números, né? Aqui está metade, né? Aqui está metade da metade do número, 7 mais 9, 7 mais 9 dividido por 2 dá 8, né? Então, assim, aí a gente fez isso na mão, né? E agora a gente vai fazer isso com o R, tá? Então vamos lá para o R. Eu tenho aqui a mesma sequência de números, vou usar a mesma função, quantile, E agora eu tenho que selecionar o tipo aqui, tipo 6. Então o tipo 6 é aquele que divide em 4, né? Então se eu rodar aqui, eu estou vendo aqui que embaixo, né? Que me mostrou aqui, né? Que nós tínhamos calculado aqui, né? Primeiro, o corte aqui é 25% dá 2, né? 75% está aqui no 8, né? E a mediana aqui está no 5, tá bom? Então essa é uma forma aqui de calcular os quartis usando o R. É isso aí. E aí Obrigado.